Preste atenção no que você vai ouvir agora Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Se você está se sentindo pra baixo nesses últimos dias Escuta o que eu vou te falar Fuma do can que ela se garante ela é ignorante em cima do pau O que eu te falei sobre tudo que aconteceu Do que eu me amando, essa maluca quer me dar dedé Suar, toque minha borresca, toco assim morando no barroco da rola Meu talento ela desce numa sedia Eles piquem maneirinho com as coisas e tal Toma do canto que ela se garante Ela é ignorante em cima do ai Toma do canto que ela se garante Ela é ignorante em cima do pau Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma É rock, cara Não é putaria, não é galtada, não é isso, tá? Cê pensa que cê vai pra onde, é o seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro mega O que, o que, atrás de cereca Eu vou pro baile, eu vou pro mega O que, o que, atrás de cereca Quer botar dança, bota aqui na sacanagem Que vai ter cachorrada, bebida pra te satisfazer Se tu gosta de fuder, vem pra paz Então, bebê Cê pensa que cê vai pra onde, é o seu filho da puta? Eu vou pro baile, eu vou pro mega O que, o que, atrás de cereca Eu vou pro baile, eu vou pro mega O que, atrás de cereca Fui romântico, fui carinhoso Atecioso e dedicado Mergulhei fundo naquele amor Mas o amor da piranha era raso Tô solteiro avisar pra geral Que agora tá sem dó na meu pau Já que despedaçou minha vida É um pedaço pra cada bandida Ela não presta rir, que vou ter que te falar Ela não presta rir, que vou ter que te falar Cê presta pra sentar, cê presta pra quicar Mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Ela não presta, não, não presta pra nada Só pra coisa Vou ter que te falar, mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Eu sei como é as coisas, eu conheço a mulher Eu sei como é as coisas, eu conheço a mulher Se não demorava, elas roca, pô, não gostei de quem fica no Ela não presta rir, que vou ter que te falar Ela não presta rir, que vou ter que te falar Mas, mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Mas presta pra sentar, mas presta pra chupar Ela não presta, gordão, vou ter que te falar Ela não presta, gordão, vou ter que te falar Mas presta pra cê dar mais, presta pra chupar O cara DJ, capitão, assim ó Felipe Amorim Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Cadê o UAPD? Eu quero UAPD Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Cadê o UAPD? Onde é o UAPD? Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé, tu me deu balão Várias no meu pé e eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Eu faz de mim teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero tu, eu só quero tu 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 Ele sou eu É isso que eu sei Desco, eu estou, estendeu? Olha pro cara que te comeu É esse que eu desco, eu estou, estendeu? Olha pro cara que te comeu, pra aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara Esse cara sou eu Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca mogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu E aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada E suas pernas tremeram, ele sou eu Desce com os toros, entendeu? Olha pro cara que te comeu, ele sou eu Esse cara sou eu Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance, nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filhada Chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem, nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparecem, onze é uma louca Ai, 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 ai É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto É o rei do sexo bruto Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o tente da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto É o rei do sexo bruto Safada, cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o tente da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto I'm gonna let go, I wanna let go, let go, I wanna let go I'm gonna let go, let go Basta essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Por que não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Por que não bate a boca na minha boca Em vez de brigar, usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só pra eu ficar, joga fora essa armadura Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro nada Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha que é no baseado Bumbum em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo E você to uma vez sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Você to uma vez sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nada Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha que é no baseado Bumbum em alta temperatura e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Que eu vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Sentou uma vez sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Sentou uma vez sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Taca gasolina que ela tá pegando fogo Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente, sinceramente Cê gosta de confusão, eu não Não te prometo amor, eu só zero emoção, paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né Cê roda, cê roda, cê roda, mas cê para aqui Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente, sinceramente Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu sou zero emoção, paixão Para tu se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo Olha que some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí, vem pra minha cama de novo Jogos, Felipe Auri A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai volta Isso te assustou, te conforta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Oh, que bota, que bota, que bota Você chama no meu nome arranhando uma esporta Que bota, que bota E no salinho de sempre ele mesmo, viu Blazer Sente essa vibe A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas ei, se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Se eu disse mar pra baixo Hoje eu só quero que bota, que bota, que bota, que bota Você chama no meu nome arranhando uma esporta Oh, que bota, que bota, que bota, que bota Os que a te pega vem do jeito que tu gosta Oh, que bota, que bota, bota, que bota Os que a te pega vem do jeito que tu gosta Ludmilla, PK, Brasil Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu Deixa eu Esse pior é meu Ai, esse pior é meu Felipe Amorim Esse pior que beija bem, que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse pior é meu Caio Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Hoje é dia de bebida fácil, cigarro vagabundo De beijar qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse pior é meu Ah, esse pior é meu Felipe Amorim O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar um mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar Vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Vai no orelhão Vai no orelhão É só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que na data de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só ligar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me trapa desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar ou esperar me responder Sabe ditar meu celular não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem picar E é só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar E isso não é uma música, é um poema Põe de que, de que? De putaria De putaria De quatro é só regaço no quarto, você gritando bem alto Ai caralho Ai caralho Me deixa excitado com esse teu rebolado e o teu gemido Safado Ai caralho Acaba com a minha vida 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 Minha esperta A gente não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso plot, plot, plot é demorado Hoje vai ser roupa no chão Eu e você além do colchão Veio cheia de tesão Que eu tope que cachorrão Te pego de quatro é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado com esse teu rebolado e o teu gemido safado Ai caralho Te pego de quatro é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho Me deixa excitado com esse teu rebolado O teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida 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 Minha esperta Eu não sou vergonha, vagabundo nos dando presta Felipe Lucas Marques Felipe, Amorim, Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi Deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor Deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e não tendo Perdendo e não tendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Tanto casal Tanto casal que tá junto e não se ama E a gente que se ama assim separado Vou com a sepultura Volta Olha, nem tudo que foi Deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor Deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Olha perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Um ropa que eu te amo Quando a gente pode Quando a gente pode E eu chamo assim ó vai, vai, vai Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar Daqui eu tenho que me decidir Se é minha hora eu vou subir Tu tem muita grana me esperando Eu não posso ir Não vai, tem que te machucar Do sofá na sala Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que sempre fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já botei mais de uma vela E a minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar Daqui eu tenho que me decidir Se dá minha hora eu não sumir Que tem muita grana me esperando Eu não posso ir E aí, tem que me decidir Eu tenho que te esquecer, mas não deu O tesão foi mais forte que eu E de novo nós se envolveu Não tem como negar, fodeu Jota, eu quero ver o seu corpo no nosso hit do AP Tomando um Red Bull, mandei vina guilê Com uísque salou Hoje eu pré-preparei estrutura pra tu Então vem com cara, com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate, bate com vontade Olha com cara de malvada Com sorriso e covarde Ela pede que bate com a glória Com cara de malvada Com um sorriso e cabelo E você pede, pede, bate, bate Toma, 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 bota, bota Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era maceta de fé, sem fica a gramada Era final de baile, né? Ela me levou pra casa Era maceta de fé, sem fica a gramada Só que aí ela me mostra umas paradas muito lucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no ui Só que aí ela me mostra umas paradas muito loucas Novidade, mas pra ela parecia bem normal, tipo Prendendo a pepeca no bar Prendendo a pepeca no… Prendendo a pepeca no ui 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 Prendendo a pepeca no… ou ui Música 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 Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar Sobe a montanha que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh morena, eu digo quando você vem Não aguento mais, preciso matar essa saudade Não me teste, você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura, vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura o bem que você me faz Se enganar, você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme, me chama pelo nome Prestes a chegar lá, sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinência eu digo paciência É tanta energia, nem ciência pode explicar Música 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 No final da noite a minha boca tá na tua Aí nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando fogo Gritando bem alto pra mim Vai gostoso, vai gostoso Na 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 Vai ser palhada Eu vou pra casa Que delícia Ela me liga E eu disse assim Eu vou botar na madrugada Você pelada pedindo bota Eu vou botar Você pelada pedindo bota, bota, bota Eu vou botar E pra cantar comigo esse russo Tupa, 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 tucanela, tucanela Aquativa do seu privado É o potom po de villas wads eu Aí nós mete o louco Meu quarto gelado e tu pegando fogo Tritando bem alto pra mim vai gostoso, vai gostoso Na, 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 na Você pelada, pedindo, bota Ai, beleza, eu vou botar Eu tô macia, uuuh Você pelada, pedindo Pedindo, bota Eu vou botar, eu vou botar Vai, você pelada Pedindo, bota, bota, bota Eu vou botar Na madrugada, você pelada Pedindo, bota Eu vou botar Que pancada, hein Silêncio, por favor Que agora vai começar o puta medley Vai, glamuroso Cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente Desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha E sobe devagar Se eu te boto maluquinha Um tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Só o tapinha Dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Só o tapinha Vai, glamuroso Cruza os braços no ombrinho Eu lanço ele pra frente Desce bem devagarinho Eu dou uma quebradinha E sobe devagar Se eu te boto maluquinha Um tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha Não dói o tapinha E seu cabelo Eu vou puxar Sua boca Eu vou beijar De mirando Sua bundinha Maluquinha Eu pra apertar Seu cabelo Eu vou puxar Sua boca Eu vou beijar De mirando Essa bundinha Maluquinha Eu pra apertar Por favor Dá o tapinha Dá o tapinha Amor Palavra Volta, pirinha É pra tocar no Varedão Na seta, na sequinha Bota tudo na novinha Na seta, na sequinha Bota tudo na novinha Na seta, na soquinha Bota tudo na novinha Tu tá fazendo entrepenteice Hoje eu quero que se foda Arremessa a tocha é reca Do meu pão, garoto Vai fodendo com força Cê tá do confuso É bola do confuso Hoje eu quero que se foda Na seta, na sequinha Bota tudo na novinha Na seta, na sequinha Bota tudo na novinha Cada vez que eu dou pra ele Meu tesão é cabuloso Por isso eu doi de novo Eu doi de novo Eu doi de novo Segura, minha E toda vez que eu bato nela Meu tesão é cabuloso Por isso eu bato de novo De novo De novo Então senta malandra Não se apaixonar Se quando eu tô sentando do tapão Na torre Não se apaixonar Se quando eu tô sentando do tapão Na torre Toda vez que eu bato nela Meu tesão é cabuloso Por isso eu bato de novo De novo De novo Quando eu fecho os olhos Imagina a gente lá no paraíso Com você do meu lado Provando daquele fruto proibido Eu tô preso Já tenho tempo Acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo Mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer Ai, 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 ai Mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apaga Vem chegando de novo assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz de medo gostosinho Tô batendo de lado Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Tento esquecer Ai, 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 ai Mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem jogando o oceano apaga Vem chegando de novo assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz de medo gostosinho Tô batendo de lado Só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Ela vem por cima Faz o jog Frega tudo que tem Faz o que faz impressionante É sentar Essa mina até Então faz pacete com essa raba, bebê Empina tudo pra ver Te mostro como ti Boto firme quando tu Pica Senta a bola pra cima Um mundo gostoso, não é pica Mostra que a mina é gostinha Gosto quando tu quica Senta a bola pra cima Tão pra gostosa, pica Mostra que a mina é gostinha Mostra que a mina é gostinha Senta a bola pra cima Um mundo gostoso, não é pica Mostra que a mina é gostosa, não é pica Senta a bola pra cima Filipe e a morir 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 Ela vem por cima Faz o jog Pega tudo que tem Faz impressionante Acertar que essa mina tem Não faz pacete com essa raba, bebê Empina tudo pra ver Te mostro como ti Boto firme quando tu Pica Senta a bola pra cima Um mundo gostoso, não é pica Mostra que a mina é gostinha Gosto quando tu quica Senta a bola pra cima E tudo pra gostoso, não é pica Mostra que a mina é gostinha Eu gosto quando tu Pica Vai Senta a bola pra cima Tupa gostoso, não é pica Mostra que a mina é bandida Eu gosto quando tu quica Vai Senta a bola pra cima Tupa gostoso, não é pica Mostra que a mina é bandida Vai Filipe e a morir Ah, caiu DJ E o rio Tupa gostoso, não é pica outsiders Tupa口 Senta a bola Tupa Tupa Amor Tupa 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí